Olá a todos, nesse vídeo aqui a gente vai fazer uma demonstração de como controlar os motores, principalmente os correntes contínuos, no caso, utilizando joystick. Bom, nós vamos dar ênfase a essa placa aqui, que é um modelo que é conectada ao rádio, o rádio controle no receptor, que é uma placa de potência baixa, essa daqui. E vamos testar também com essa daqui, que ela executa a mesma coisa que essa, mas com alta corrente. Qualquer coisa, se você quiser maior detalhe desses dois produtos aqui, é só dar uma olhada nos anúncios, tá? Bom, vamos falar aqui dos joysticks. Bom pessoal, vamos falar aqui de um assunto extremamente interessante. O que um joystick faz? O joystick ele controla os movimentos no eixo X e eixo Y, ou seja, vertical e horizontal. Então aqui nós temos alguns modelos de joysticks. Esse daqui é um joystick de PC, para videogame. Esse daqui é um joystick utilizado em rádio controle. Esse daqui também é um joystick de rádio controle. E esse daqui é um joystick do Playstation. Padrão do Playstation. Tá? Então vamos lá. O que que é o maior problema pessoal, em a gente controlar um pulso de PWM, utilizando um joystick? O problema é o seguinte, o joystick, por mais que você ache que isso daqui, ó, ele está tendo um grande ângulo de torção, na realidade ele não tem um grande ângulo de torção. O que que é isso? Ele gira no eixo pessoal, ele gira os potenciômetros. Tá? Os potenciômetros, eles têm um giro de quase 360 graus. Aqui, nós estamos dando foco num potenciômetro. Vamos marcar aqui a ranhura dele. Então vamos começar a girar. Olha lá pessoal, olha o tanto que ele vai dar de giro. Perceberam? Tá? Então o tanto de giro que o eixo do potenciômetro dá, se a gente for dar uma olhada aqui, ó, no ângulo que o joystick mexe, é muito pequeno. Tá? Esse ângulo, ele é muito pequeno. Então o que que acontece? O eixo do potenciômetro, que aqui deu quase 300 graus de movimento, no potenciômetro, no mecanismo do joystick, quer dizer, ele não dá um ângulo de 20 graus. Imagina que ele gira a 20 graus, esse eixo aqui. Então o que que acontece? Como que você vai ajustar um pulso de PWM com um ângulo de ajuste tão pequeno? Praticamente impossível. Então, com essas dificuldades mecânicas, o que que é que a gente fez? A gente teve que achar uma saída eletrônica. Então o que que nós fizemos? Nós desenvolvemos uma pequena placa de controle eletrônica, pequenininha, que ela tem como função fazer o que? Para cada ângulo, vamos supor que para cada 2 graus que você movimenta um joystick, nesse ângulo aqui, então a cada 2 graus, ele indica para o pulso de PWM que na realidade ele rodou 3. Então é o seguinte, 2 graus vira 6 graus, na saída desse dispositivo eletrônico. O dispositivo eletrônico mencionado, pessoal, é essa placa aqui, ó. Nós temos aqui dois microcontroladores, tá? Não se mexe na estrutura mecânica do joystick, o joystick continua a mesma coisa, tá? E o que que acontece? Um pequeno ângulo que a gente girar aqui, ó, que a gente acionar o stick de comando, para o pulso de PWM já vai ser uma coisa um pouco maior, que faz com que compense a deficiência disso daqui, do joystick. O que que acontece então? Acionando, acionando não, utilizando esse circuito eletrônico, nós temos condição de fazer o controle dos motores. Sempre, pessoal, tem que deixar claro o seguinte, é sempre usando essa controladora que é desenvolvida pela nossa empresa e pela nossa equipe. Então, não adianta, tá? Vocês me fazerem perguntas se serve no Arduino, se serve na placa digital. Não, não serve, tá? Isso daqui, o princípio de funcionamento, ele é válido para todos, tá? Mas a aplicação, nesse caso, que a gente está apresentando aqui, é específica para os produtos nossos, da nossa empresa, e, obviamente, para esses dois produtos aqui, tá? Então, a compatibilidade desses joysticks que a gente está demonstrando, é para esses produtos. Bom, a gente vai testar esses motores aqui e esse joystick para vocês terem uma ideia do funcionamento dele. Então, vamos lá. Vamos acionar o motor para frente. Está girando ali, só um dos motores. Velocidade máxima aqui, para esse motor em 12 volts, tá? Voltamos. Então, você pode empurrar, soltar, ele vai voltar na posição de repouso, tá? Vamos puxar a alavanca para trás, ele vai inverter a rotação. Então, vamos no máximo aqui. Está lá o motor girando na velocidade máxima, soltou, ele para, certo? Agora, vamos testar no eixo X. Olha lá, o motor está girando e nós estamos acionando. A velocidade máxima para esse motor, paramos. Velocidade máxima para o outro lado. E aqui a gente vai dar uma esbanjadinha. Soltamos, ele para, tá? Agora, vamos fazer, obviamente, o movimento completo, né? Olha lá, eixo X e eixo Y funcionados juntos. Vamos inverter, olha lá, pessoal. Eu acho que isso daqui tira qualquer dúvida, né? Uma imagem, vale por mil palavras. Tá bom, pessoal? Qualquer dúvida aí, é só entrar em contato. O que a gente está fazendo agora, pessoal? Agora, esse aqui nós estamos usando esse outro joystick aqui, menorzinho. Mais bonitinho, né? Que vai fazer a mesma coisa do joystick do PC. Lembrando que os joysticks são iguais. Não é alterado absolutamente nada mecânico neles. A não ser incluído um circuito eletrônico que a gente já explicou no começo do vídeo. Então, vamos começar aqui, ó, pessoal. Olha só, vamos acionar aqui. Olha lá. Para um lado. Para o outro. No máximo. Estamos trabalhando em 12 volts, tá? Agora vamos para o outro eixo ali. Aceleramos tudo. Voltou para a posição normal. Para o outro lado. Agora acionamos todos juntos. Olha lá, pessoal. Opa! Deixa eu tentar segurar. Bom, o que que isso aqui está fazendo, então, pessoal? Para resumir. A gente controla motores, corrente contínua, com ou sem redução. Para esse modelo de placa aqui, até 5 amperes aí pode se dizer que vai bem. E tem o outro modelo, mas aqui nós estamos fazendo a demonstração realmente do joystick, né? Que é o controle dos motores utilizando o joystick na placa, diretamente na placa. E o projeto inicial que a gente... Era para ligar em controle remoto, em receptor de controle remoto de rádio controle, né? Então, qual é a opção? A opção é você controle local aqui, com cabo, tá? E o controle à distância, o rádio controle, se assim for necessário. Qualquer dúvida que você estiver, entre em contato, pergunta, tá? Lembrando que a gente está aqui sempre para responder a pergunta de vocês. E quando vocês acharem que o produto é o que vocês precisam e devem efetuar o lance, não deixa de manter contato. É chato a gente ter gente dando lances em produtos que não honram. É como entrar no shopping center, tomar uma garrafa de cerveja lá dentro, comer o biscoito e na hora que você sair falar que não tem dinheiro para pagar. Então, pessoal, vamos levar a sério. A gente leva a sério vocês e vocês levam a sério a gente.